Fala galera, eu tô tão feliz, mas tão feliz que eu tô vindo aqui só avisar vocês rapidinho porque, cara, eu tava convencido, convencido que o Jorge Jesus devia estar com alguma coisa porque um exame fraco, inconclusivo, ou outro exame que também inconclusivo aí faz mais uma contraprova, cara, foi um golaço, foi um gol do Flamengo foi um gol do Flamengo, eu vibrei como um gol do Flamengo, cara, de saber que o Jorge Jesus tá ok o resultado deu negativo, gente, é muito bom, é muito bom a gente saber essa notícia do nosso míster cara, até porque a gente sabe, ele tem 65 anos, por mais que ele seja uma pessoa que se exercita um cara que tá sempre ali malhando e tudo mais, corre junto com os jogadores mas ele tem 65 anos, então agora ele se resguarda, se Deus quiser, fica em quarentena até tudo isso acabar, quando tudo isso acabar, aí sim o Jorge Jesus volta aos trabalhos e tudo mais então, gente, isso tranquiliza também muita gente que teve contato, tranquiliza a questão também dos jogadores que tiveram contato com ele depois do próprio exame, no sábado então a gente sabe que o elenco pode ficar mais tranquilo, já tinha dado negativo então agora se ele também deu negativo, acho que a galera fica tranquila fica dentro de casa, não sai, faz a sua quarentena que é a melhor coisa pra gente conseguir ganhar dessa situação terrível que tá acontecendo quando o Jorge Jesus tem ganho tudo e agora vai ajudar a gente a ganhar também essa situação nós vamos vencer, nós vamos vencer, isso aí encheu a gente de otimismo valeu míster, feliz demais cara, tamo junto, abraço